Eu vou fazer uma base 100% segura no Minecraft. Pra quem não sabe, esse é o meu gato, o Mickey Treff, e esse é o Foca. Por algum motivo, sempre que eu jogo no mesmo servidor que o Foca, ele tenta roubar meu gato. E dessa vez vai ser diferente. Vou fazer minha base secreta e me proteger antes que isso aconteça. Pra fazer isso, eu pensei em muitas coisas. Desde onde fazer a nossa base secreta, até como chegar até lá de uma forma inteligente. Porém, o mais importante é agora, no início, a gente conseguir o meu pet. Porque eu ainda não tenho ele. Então vamos descer essa montanha aqui. E olha, pra nossa sorte, eu tô andando muito aqui no mapa da Irmandade. Por causa que o meu plano é ficar bem longe de onde o Foca possa nos achar naturalmente. Porque uma base secreta que fosse embaixo do spawn não ia fazer muito sentido, né? E no caminho eu achei esse bioma de bambu. E vamos pegar um monte. Aqui no Minecraft 1.20 em diante, o bambu é um dos itens mais sobados do jogo. Você quebra uma simples tábua, faz uma bancada de trabalho, coloca ela. E agora com os bambus, você pode fazer bloco de bambu. Com um bloco de bambu, você pode fazer tábua de bambu. E como vocês viram, é igual a madeira normal. Dá pra fazer baú, tigela, alçapão, placa de pressão, botão, bancada de trabalho, barcos, cada laje e porta. E por aí em diante. E como se não fosse o suficiente, o bambu cresce muito mais rápido. É mais fácil de replantar, mais prático e eficiente do que madeira. Acho que eu peguei demais. Pronto. Apenas um pack tá bom e um pack de bloco. Acho que essa caverna aqui também já pode ser útil pra gente. Vamos descer aqui. Essa caverna aqui não é muito boa, não? Bom, vai rolar outras oportunidades e vocês vão entender o porquê eu preciso de uma caverna urgente. Mas agora o importante é eu cruzar todo esse bioma aqui pra ver se a gente acha um pântano. Pois pra quem não sabe, o nosso pet, o Maker Trap, é um gato. Até vocês sabem. Mas ele não é um gato qualquer. Ele é um gato mais saído do Minecraft. Ele só spawna em casa de bruxa. Então pra conseguir ele, a gente vai precisar de gravetos, derrotar algumas aranhas pra ganhar linhas, pra fazer uma vara de pesca, pra conseguir peixes. E aí é domesticar o bonitão. Assim, sem querer divulgar, mas já divulgando. Pra quem curte o Maker Trap e tá animado já pra ele aqui nessa temporada de Irmandade, que eu vou proteger ele. E dessa vez não vou perder ele, não. No primeiro link da descrição, temos as roupas do canal. E tem uma roupa exclusiva do Maker Trap. E ela é por tempo limitado, viu? Uh, achamos uma vila. Pera aí. Eu tô voltando pro spawn do mapa. Essa vila não vai valer a pena. Vamos pra aquele lado. Pra vocês terem ideia, aquele ali foi o portal que eu fiz pra ir pro desafio do Nether. Mas aqui pode ser a caverna que eu preciso. Uh, aqui vai ser perfeito. E o que eu preciso está exatamente aqui. Prontinho. Isso nos popou um baita de um trabalho. Sério. Na real, vem cá você também. E com isso, concluímos o primeiro objetivo. Corante vermelho, corante azul. Que quando junta, vira corante roxo. Minha cor favorita. Que vai ser a cor da coleira do Mectreff. Você consegue perceber que está muito difícil achar um bioma de pântano. Quando você acha uma ovelha rosa, a ovelha mais rara do Minecraft. É bom que pelo menos minha base secreta vai ficar bem longe. Mano, isso demorou muito mais do que eu gostaria. Estamos na coordenada. 2 mil menos 6 mil. Mas tem um pântano aqui. Pedi pro pessoal não dormir. Estamos numa lua nova aqui. Agora só achar aranhas. Não podia ter derrotado as aranhas antes, né? Eu fui meio bobo. Mas sempre que ficava de noite, pedia pro pessoal dormir. Pra poder correr mais e achar o bioma logo. E temos aqui duas linhas. É duas ou três que eu preciso? Duas. Não dorme, galera. Dorme. Boa. Dormiram. Agora tá de dia. Agora antes de ir pro pântano esperar dar problema. A gente sobe no nosso barquinho. Vem pra essa ilha. Acalma. E agora a gente pesca. Eu não vou mentir, não. Depois de dar tantos blocos. Pegar até peixinho pra domenchar o gato. E esse pântano aqui não tem nenhuma caixa de bruxa. Eu considero esse aqui mardade, tá bom, Mojang? Mardade, tá bom? Bom, vou mandar mais e vou machar mais um pântano. Se nesse pântano aqui não tiver, eu vou ficar louco. E o gato ali. Corre. Ali. Calma. Calma. A bruxa tá ali. Calma. 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 Teleporte aqui, gato. Sai, bruxa. Olha ele ali. Ah, ele ficou sentado. Sorte que ele nada daí. Bom, demorou muito. Mas valeu a pena. Seja bem-vindo à família, Mequetrefe. Ó, ali tem uma vila. Vamos procurar uma etiqueta. E com isso também vamos aproveitar e procurar o próximo passo pra nossa base secreta. Uma caverna verdejante. O sininho. Nyo, se inscrevam. Deixa eu falar que até hoje eu não tenho uma cama. Acho que é uma boa levar uma. Ah, na real, se eu não me engano, essa versão do Minecraft nova também tem uma coisa doida. Agora você pode colorir uma cama dentro do seu inventário. Não precisa fazer uma cama nova mais. Da hora, né? É, mas infelizmente nessa vila não tinha nenhuma etiqueta. Então vamos atrás do nosso próximo objetivo. A caverna verdejante. Tá, Mequetrefe, fica aqui. Pra quem não sabe, essa aqui é uma casinha provisória que eu fiz. Eu peguei alguns bloquinhos aleatórios do Nether que eu tinha sobrando. Só pra fazer uma mini casa pro Mequetrefe ficar e ser uma base temporária com o Enderchat e tudo mais. Agora pro Mequetrefe ser o Mequetrefe de verdade, falta uma coisa importante. E como ainda não achei minha caverna verdejante, eu vou falar com a Poo. Meu Deus do céu. A cada dia que passa, isso aqui muda mais ainda. Pra quem não sabe, do mesmo jeito que eu sou doido de morar no Nether, o menino Poo é doido de morar no Cogumelo Ilha. Ô Zé, desce aqui. Mano, que gritaria é essa, véi? Você acha que você pode chegar na terra dos outros gritando assim? Você é maluco? Mano, Apu, você tem que entender que eu tô gravando. Tem que gritar, entendeu? Mano, e essa armadura aí, LG? Achei maneiro, hein? Sério? É o que tá batendo. Eu quero mudar. Você vai ver a próxima. Vai ser roxa. Ô, mas pera aí. Ô, Apu. Oi. Caraca, esse castelo aí, João. E aí, você gostou, mano? Mano, eu tenho uma ideia. Um cara que tem um castelo desse nível, vai ter uma etiqueta pra dar de presente pro amigo Lajota, né? Depende. Como assim? Por que você quer uma etiqueta? Eu vou dizer numa única palavra e você não vai ter como dizer, não. Make a trefe. LG, mas ó, o que acontece? Calma aí, ó. Deixa eu te explicar a minha situação. Tá vendo essa forma de ferro? Tô. Eu tenho que decorar ela, entendeu? Só que tem um afogado lá e eu não queria perder ele. Sim. Você tem que entender? Se eu perder o afogado... Você pode dropar um item pra ele. Mano, esse item aqui, ó. Ninguém vai usar? Dropa pra ele esse. Será que ele segura, mano? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, calma aí. Cara, mas eu tenho que pegar o ângulo privilegiado pra ver. Vai, tô vendo, tô vendo. Tá, calma aí, deixa eu tentar aqui, mano. Dropa. Dropa errada, hein? Calma aí, vamos ver se ele vai pegar. Pegar, 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 pegar. Ih, não pegou? Ih, não pegou não, LG. Ô, sabe que quando um mob não pega um item, ele não vai pegar nenhum, né? É mesmo? É. Então, LG. Mas, por, é o Make a Trefe, apô. É o Make a Trefe, apô. Tá, tá bom, tá bom, vem. Ih, eu vou ficar. Você tem a Zeleitra pra subir lá em cima? Não, eu tô com uma Ender Pro, eu acerto de primeira, você duvida? Ah, beleza. Boa sorte, vai lá. Mano, que que é a JPVP, pô? Que é a JPVP, mano? Carma aí, você tá duvidando de Miku Senna. Mano, é óbvio que eu tô duvidando de você, eu já hei várias. Ó, com 360 giro. Não foi? Não. Ué. Não! Alguma hora vai. Agora foi? Não, LG. Calma aí que eu falo. Ô, põe uma água aí, Zé. Põe uma água aí, Zé. Vai, sobe pela água, vai. O cara fez uma base à prova de Ender Pearl, mano. Você não sabe, mano. A tristeza que era subir aqui em cima assim, eu lá também. Mano, eu jurava que dava. Não sabia que tava tão alto assim. Não, mas dá, dá. Só que tem um ângulo certo. Tem que ir no lugar certinho. Senão, não consegue, velho. Ah. Bem-vindo ao meu castelo. Ele ainda não tá... Ô, apu, apu. Só pra você não falar que eu não consegui. Agora eu entrei aqui de Ender Pearl. Parabéns. Não julga. Segura aí que eu vou pegar a etiqueta. Calma, fica aqui. Deixa eu entrar. Não, daqui pra lá você não pode mostrar ainda. Então, gente, vamos analisar esse telhado aqui, ó. Como vocês podem ver, tem madeira de mangue, bloco de cogumelo. Tem uma lâmpada ali, um cogubrilho. Acho que é isso. Ih, olha, LG. Opa! Isso aqui não vai pagar a etiqueta, não, velho. Desse aqui eu tenho cinco. Eita, o que você vai querer, então? Ah, não sei, velho. O que você tem pra me oferecer aí? Na delita. Mas depois, eu não quero ir no Nedra buscar agora, não. Depois. Ah, bruh. Toma aí, vai. Mano, valeuzão, meu parque. Você tem bigorna aqui? Tem, tem. Mas tem que ir lá na casa dos villagers. Ah, não, é tranquilo, porque é caminho de volta. Ô, opu, fica bem, viu? Vou esconder o meu gato lá, porque, né? Você conhece o Foca, né? Então, é. Eu ia falar, mano. Fica esperto que o Foca tem um servidor. Mano, o rolê é, eu peguei o gato agora, e você sabe que o Foca vai tentar roubar, né? Então, eu já tô pegando o gato e indo esconder ele. É, boa sorte. Mano, menino abu, parceirão. Vamos lá, mequetrefe. Agora, a gente volta pra casa, que vai demorar um pouquinho. Renomeia ele, e vamos pra caverna verdejante. Ô, dá licença, todos os mequetrefe estão renomeados. Agora, caverna verdejante. Eita, prela, morra vi... Eita! Então tá, né? Não vou reclamar. Mano, em comemoração aí, você vai até fazer um MLG. Uh! Mano, o ditado é simples. Quem faz um, faz dois. Uh! Faz aí, zumbi, vai! Aê, boa! Mas não me ataca, não. Tome. O motivo da vida pra cá é bem simples, na realidade. Eu quero ter um pouco de musgo e dessa plantinha aqui pra levar, por causa que vai ser muito prático. Não sei se vocês sabem, mas com o musgo, a gente pode transformar todas essas pedras em musgo, com apenas uma farinha de osso, e dá pra quebrar instantaneamente com uma enxada. Então, vai dar pra fazer muita armadilha e muita passarinha secreta. Bom, agora é simples. Pega essas arvrinhas aqui da hora. E um pouquinho de bloco de musgo. Pronto, já é o suficiente. Agora eu só achei o local pra base secreta. Aqui tá bom, eu acho. Só não sei se é muito seguro. Até porque eu não fui tão inteligente de trazer algumas lãs, né? Meu Deus, eu peguei a conquista daqui. Mas, por sorte, só a puta online. A realidade é que nessa cidade ancestral tem muitas coisas interessantes e itens que eu quero pegar. Calma aí, que isso aqui vai ser difícil. Boa. Mas, por enquanto, vamos focar simplesmente na passagem secreta. E vai ser bem aqui, na boca do portal. Se não me engano, esse portal aqui sempre tem uma entrada secreta. Ai, meu Deus, eu fui responder um apão no chat e me mexi. Deixa eu tentar passar aqui bem agachadinho. Meu Deus do céu, passa, 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 passa. Calma, vou passar bem pelo meio aqui, arriscado, 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 arriscado. Passamos. Tá, nenhum ardem até agora. Eu preciso dar uma volta aqui nesse centro todo pra ver se eu acho aquela entrada secreta que tem. Uma mina abandonada aqui também? Na real, isso é bom. Achei a entrada, boa. Ué, não era pra dar pra entrar na entrada? Aqui é a entrada? É, na realidade essa entrada é muito boa. Se nem eu tô conseguindo descobrir como que entra aqui, na hora que eu disfarçar essa parede aqui, vai ficar mais impossível ainda achar a entrada. Tá, aqui o chão é todo de lã, então eu posso andar aqui tranquilamente. Ah, a porta só abre por aqui, por dentro. E tem uma pá com ardósia. A realidade é que dentro dos portais do Arden, normalmente aqui ficam vários estruturais de redstone, como essa própria porta aqui é um tutorial de redstone, de como funciona a redstone ao longo do tempo, os comparadores, e assim fechando a porta, como seja. Tem bloco de alvo, atril e grama. A grama é importante. Porém, como vocês já devem saber, o meu interesse aqui não tá nem um pouco nesta sala, e sim em destruir ela e transformar aqui num esconderijo secreto. O primeiro passo pra isso é quebrar todos os sensores Skooks que tiver aqui, pra não ter o perigo de nascer um Arden, né? E essa alavanca aqui eu vou quebrar e vou deixar essa porta mais simples. Vai ser só uma alavanca aqui. Fica fechada aí. Vou quebrar todo esse resto. Eu acho que tem um sensor Skooks aqui em cima que tá ouvindo nossos barulhos. Eu preciso quebrar ele. Vou quebrar tudo rapidão, acho que é mais prático. Tá, temos uma água infinita aqui também, caso eu precise. Vou fazer uma bancada de trabalho aqui. Pronto, marquei meu spawn aqui. Sim, é a primeira vez que eu durmo. Agora quebra esses blocos aqui que ninguém vai usar também, e coloca a lâmpada, não tem barulho. E agora eu vou limpar todo o resto dessa base aqui. E depois a gente vai começar as armadilhas. Mas quer saber? Por mais que seja arriscado, eu já vou resolver um dos problemas agora. Aqui parece que tem uma subida. Eu já vou subir aqui e já vou quebrar os sensores Skooks, porque eles estão me dando trabalho já, então imagina depois. Uh, tem um baú ali. O que será que tem aqui? Só? Qual é que você tem uma armadilha? Ah, não tem. Então pode ficar aqui. Vai, você merece. Essa escada aqui eu não sabia que era possível de fazer. Não, mano. Alguém já viu essa aqui? Eu acho que o sensor que estava atrapalhando a gente era aquele ali. Ah, tem vários aqui. Foi tudo? O jeito que eu testar se foi tudo ou não é o podendo correr aqui e não ouvir nenhum barulho. Ou esse bloco aqui é problema, vamos quebrar ele. Vamos dar uma voltinha aqui e ver se faz barulho agora. Aparentemente. Opa. Esses daqui, será que foram eles? Bom, o importante é da base ninguém ouvir a gente. Vamos para dentro da base. Tá, estamos aqui na base, ninguém escuta, ninguém escuta, ninguém escuta, tudo certo. Prontinho, me parece um local seguro para morar. Fechei esse aqui para segurança e vamos limpar aqui então. Agora que limpamos tudo que tinha lá, eu vim aqui para minha Vila Pigri. É bem legal aqui, mas eu vim aqui por um motivo. Eu deixei itens aqui, baita itens por sinal. O item que eu quero daqui é um mod de upgrade para nederita, 4 nederitas, 4 ouros, 2 diamantes. Com isso eu faço uma barra de nederita, gravetos, inchada, venho na minha cozinha, inchada de nederita. É um item bem importante. Ah, e dá uma conquista. E a outra coisa é no meu baú do fim. Como a gente achou esses dois livros antes, eu queria juntar eles. Aí agora a minha picareta vai ter eficiência, um que é ruim ainda, mas vai ter durabilidade de fortuna. Agora a gente vai aproveitar e vai levar o Maker Treff para nossa base secreta. Boa, agora é só levar o Maker Treff. Vem, Maker Treff, vamos. Eu vou levar meu sino, eu gosto dele. É como dá para ver, ele já se acomodou aqui, né? Fica à vontade, hein, Maker Treff. E agora a gente tem que começar a expandir aqui para se tornar uma base secreta. Uma parte que eu acho que é uma coisa inteligente de se fazer é nessa área de plantação aqui. A gente plantava muito bambu, porque como vocês viram antes, bambu é literalmente uma ótima fonte de madeira. Comida por enquanto eu não preciso, porém eu precisava de lã para deixar aqui seguro, né? Tá, eu tenho uma ideia. Maker Treff, você vai ficar aqui um pouco. Eu acredito que trazer animais para cá não seja uma ideia muito segura ou inteligente até pelos barulhos. E vai ficar mais fácil de detectar que aqui é uma base secreta. Então, por enquanto o sino fica aqui, essas coisas também e vou para a superfície. Ah, na real, iluminei tudo aqui um pouquinho para os bambus começarem a crescer e virar uma farm de madeira de verdade. Agora, Maker Treff, vamos trabalhar de forma inteligente. Agora, a gente vai formar um pouquinho de lã. Como todo interior da nossa base secreta tem que ser de lã para não fazer barulho para os transmissores Skooks, e a minha cor favorita é roxa, eu pensei, acho que é uma oportunidade boa para poder inventar e formar isso. Só que eu me empolguei um pouco. Oi, gente, ó, temos aqui, eu exagerei demais, meu Deus do céu, lãs, lãs. Bom, já que eu exagerei um pouco, galera, você está livre. Agora, vamos voltar para casa. O que eu não esperava é que enquanto eu voltava para casa, eu encontrei algo inusitado. Oxi, então tá, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco beacons aqui, tem água ali embaixo. Aparentemente, eu não fui nem com a pessoa que passou por aqui, que tem uma placa dentro, blá, 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 blá. Estou te observando, eu estive aqui. Olha um baú, o que tem aqui? Ih, vários, nada. Ô, doideira, né? De quem será que é essa base aqui secreta? Pronto, Maker Treff, estamos em casa, pode ficar livre aí para andar à vontade. Enquanto isso, eu vou trocar todo o chão por lã roxo. É importante para a base funcionar, tá bom? Não julga, não julga! Comentem qual a cor favorita de vocês aí. E a roxo para todo lado, que é a melhor cor, e a gente vai poder fazer agora a nossa base secreta. Bom, Maker Treff, agora é o seguinte, além de ser extremamente complicado descobrir onde a gente está, só pelo fato de eu estar bem longe das coordenadas padrões do Minecraft, e só de ter um trilhão de cidade ancestral aqui na cidade da Irmandade, já não vai achar a gente. Mas como eu não sou bobo, agora eu vou colocar alguns baús, vou espalhar algumas coisas que a gente precisa, e com isso eu vou colocar armadilhas. Não só aqui, mas em vários lugares. Porém, eu não vou ser idiota de mostrar armadilha até no vídeo. Então, bom, se em algum momento que eu duvido muito, o Foca achar ou outra pessoa, vocês vão perceber quando aparecer no chat que elas morreram. Mas agora, o que eu quero fazer é tornar aqui um local mais sustentável para a minha vida, né? Porque eu quero fazer muitas coisas aqui. E uma coisa que eu notei é que o bambu não está crescendo nesse canto aqui, olha. Vou colocar uma lâmpada aqui, olha. Ai, que susto, uma aranha! E aí, foi convincente o meu susto? Bom, tive algumas ideias aqui para fazer. Aqui eu estava pensando em depois colocar várias fogueiras e algumas outras plantações de alimentos diferenciados. Aqui, só estoque de alimento. Estava pensando em transformar aqui em uma sala de encantamentos depois. Aqui continua a plantação de bambu. Eu tenho que esperar para ver se está crescendo até aqui no meio. Eu não tenho certeza se está crescendo em todos os cantos. Hum, descobri. Aqui dá para eu cavar qualquer coisa, pera aí. Ah, verdade! Fiz uma decoraçãozinha aqui. Tem até uma vela e um negócio de poção, bonitinho. Aqui no corredor, temos um atril para depois colocar um livro e escrever algumas coisas. A sala de fornalhas, que por enquanto tem alguns baús, uma decoraçãozinha ali. Uma bigorna, as fornalhas, bonitinha. E o quarto principal ainda não fiz. Mas em algum momento eu vou fazer. Prontinho, agora vai crescer tudo. Mano, cresce muito rápido. Olha isso, já cresceu dois, três, meu Deus, quatro. Essa forma de madeira é a melhor de todas. Aqui no futuro eu quero inserir umas duas ou três passeios secretas. Aqui tem uma armadilha, mas vocês não vão saber. E agora eu tenho uma missão super importante. Mas é segredo. Então, clica no vídeo que está aí na tela, que em breve você vai descobrir. Se inscreve e vejo vocês no próximo episódio de Irmandade. Essa é a nossa base impossível de ser achada, Mickey Treff. É sério, eu duvido ninguém.